oito e quarenta e três em campos de volta com o Folha no Ar primeira edição e neste programa de hoje recebendo o Bruno Viana ele é pré-candidato a prefeito de campos opa para aí deixa eu corrigir aqui perdão é pré-candidato a vereador né de campos e a vereador não é Bruno é perfeito tá perdão desculpa aí o a troca aí já e olha que eu dou sorte com essas coisas aí hein vai que eu tô profetizando aí vai que dá uma profetizada aí bom mas estamos de volta e nesse bloco Aluísio você separou aqui é o a questão dessa pré-candidatura de vereador de de prefeito e essa coisa toda e o apoio do partido para a eleição a prefeito talvez por isso eu tenha peço perdão aí pela confusão voltamos então Aluísio tranquilo é é isso o que eu queria fazer pergunta do aqui feito pelo telespectador do streaming o Jorge Guardioli ele perguntou aqui o Cláudio já falou vou repetir para quem esteja pegando o programa agora e ele faz a pergunta direto a você Bruno o PSL vai lançar Sérgio Sérgio Federal como candidato como candidato prefeito de campos então isso foi o que eu abordei aqui mais cedo recapitulando um pouco é é logo logo após mas depois do falecimento do meu pai né questões nós temos pensando dentro do partido muitos nomes se lançaram se apresentaram até a mim falando Bruno eu me coloco à disposição se vocês quiserem se você quiser lançar uma candidatura própria para ser um dos nomes um dos nomes foi o Sérginho que você colocou à disposição amigo do meu pai um amigo pessoal do meu pai é mas eu tenho conversado com ele né assim hoje até não não posso ainda dar um posicionamento claro do que o PSL vai seguir porque realmente é uma decisão que não é fácil cara você sabe o que eu tô falando é uma decisão assim dentro do cenário o PSL é muito importante e eu até falei com o Paulo você não tava por aí eu tava tinha caído que nós não nós perdemos o nosso líder por por um falecimento então assim não foi uma desistência onde ele pode dar uma opinião não foi uma algo dessa forma então o falecimento ele era pré candidatíssimo como ele falava pré candidatíssimo então hoje o cenário mudou um pouco então nós estamos pensando isso o Sérginho é um dos nomes que se colocou à disposição né mas nós estamos conversando tive uma conversa com ele ele entendeu talvez não não era o momento não seria o melhor caminho então ele conversou comigo nós tivemos uma conversa muito boa ele tá aguardando o posicionamento se colocou à disposição então é isso ele ele deve estar por aí acompanhando mando um abraço pra ele e agradeço por ele ter se colocado à disposição do partido mas ele entendeu perfeitamente e nós ainda estamos decidindo e o que vai acontecer eu nós estamos decidindo eu digo até entre eles mesmo dentro do partido nós estamos conversando e escutando muito então eu falei aqui da intervenção do ouvinte que agradeceu aqui né obrigado amigos pela preço parabéns pela entrevista o guardioli mas é semana passada semana retrasada perdão teve aqui um vereador pré candidato à reeleição do seu partido vereador Luiz Alberto Neném e falou inclusive foi o Lídio o Lídio é o que puxa a matéria o mais importante daquela matéria daquela entrevista que ele não falava pelo partido falava por ele mas ele achava que o apoio do PSL o PSL no vácuo de Gil não ia lançar nome a prefeito logicamente isso vai ser definido na convenção né mas enfim é a opinião dele e que na opinião dele o partido é ficaria dividido entre apoiar a a reeleição do prefeito do prefeito do prefeito Rafael de Nietzsche também pré candidato prefeito a reeleição como prefeito e o deputado federal Vladimir Garotinho e meio que entre os nomes que se colocam aí com especulam como os mais fortes ele deixou Caio Viana um pouco de fora na visão dele neném como é que você como presidente do partido é viu aquela declaração de Luiz Alberto de neném e como é que você se como é que você projeta então é bom eu ouvi eu acompanhei a entrevista do neném quero dar um abraço pra ele aí um cara que mesmo com toda bagagem política aí que tem de mandato de vereador é sempre conversa comigo sempre tá nós estamos conversando a opinião dele ele ouvindo a minha enfim mandar um abraço pra ele é eu vi a entrevista é assim é eu como disse o cenário nós não temos posicionamento mas isso é isso é verídico isso eu quero deixar claro que com o Caio fica é bem inviável e nós que a gente caminha junto é bem inviável não pela pessoa Caio tá deixando bem claro mas você sabe muito bem né o meu pai é o posicionamento do meu pai então o Caio não é uma hipótese não é uma possibilidade não tô falando da pessoa Caio tá mas deixando claro assim pra que como eu ainda não tenho posicionamento definido mas eu também posso te dizer que não vai acontecer caminhar com o Caio é muito difícil até por conta da última eleição de tudo que aconteceu mas tem um carinho grande tá pelo Caio não tem nada contra até inclusive eu queria falar que eu praticamente tenho uma boa relação todos os pré-candidatos a prefeitos eu digo principais pré-candidatos tanto o Vladimir Rafael é o Rodrigo né que não sabe se vai vir se não se vai lançar alguém enfim então assim desculpa interromper mas o Rodrigo fala fala fala-se do SD né da doutora Cândida e do juiz aposentado Pedro Henrique né que perdeu força com essa situação difícil de Uitza né é é assim falando especificamente dos nomes em si do desses três nomes né que claro existem bem claro tá existem muitos pré-candidatos né não tô aqui dizendo que são os mais fracos nada em si tá Pedro Roberto Henrique né Odisseia existem muitos pré-candidatos mas como eu disse assim nós temos nós temos opiniões pessoais pessoais que você carrega do que você acha que seja melhor que seja pior eu tenho um direcionamento do meu pai por incrível que pareça isso aí eu posso te afirmar com pessoas próximas assim e antes do falecimento do meu pai ele já tinha uma é um pensamento do que caso ele não viesse pré-candidato a prefeito é o cenário hoje pela cidade é um cenário delicado difícil nós sabemos aí como vai ser como serão os próximos quatro anos né previsão orçamentária tudo isso toda essa pauta você sempre faz questão de de abordar então é uma visão muito delicada eu ouvi a opinião do neném que ele deixou claro que era a opinião pessoal dele deixando claro que eu eu tenho uma boa relação com todos eles tá boa relação que eu digo assim recebi mensagem todos os três de todas as pessoas falando sobre o meu pai colocar a disposição o Vladimir como você sabe um cara que se como deixou claro me ajudou bastante nesse quesito de e tá de tá me ajudando tá nessa questão partidária de tá tá iniciando tá continuidade alegada do meu pai tem um carinho gigante por ele imenso por ele mas esternando assim por ele tanto pelo por ele como o Rafael também Rodrigo então assim fica até delicado de eu dar alguma opinião aqui para depois se você até tem alguma alguma mudança e eu ficar numa situação delicada então eu vou te pedir assim externando mesmo a opinião do neném ouvir é é difícil eu falar pra você hoje assim não vai ser disso vai ser daquilo porque tem muita coisa ouvida eu digo comenta ouvida eu digo assim no cenário hoje o PSL pela proporção que tem o PSL não é uma decisão pode ser tomada o Bruno vai tomar uma decisão e e e é isso não eu gosto muito de ouvir de ouvir pessoas de ouvir opiniões de ouvir os projetos na nossa cidade que é não vai ter vai ter como errar mais a verdade é essa é o próximo prefeito não tem como errar mais tem como tem que vai ter que dar eu digo muito na linha do meu pai falando do meu pai vai ter que falar a verdade e dá dá não dá não dá que vai ser uma situação mais delicada você sabe melhor que eu então dessa pergunta sua eu vou escorregar um pouco vou falar a verdade pra você eu vou vou escorregar um pouco dessa porque é uma situação que eu estou eu tenho que eu vou tomar uma decisão nós vamos tomar uma decisão junto do PSL mas hoje eu dar um posicionamento e falar que pra você não Aluísio vai ser esse posicionamento isso eu não posso afirmar porque eu ainda estou conversando tanto aqui quanto no diretório nacional no diretório regional então eu posso ficar numa situação delicada mas deixando claro com uma resposta que eu posso dar é que com o Caio é enviado praticamente impossível é a relação com o Caio é que também no folha no ar o seu pai não só na entrevista na última entrevista mas na penúltima sobretudo ele foi muito duro com com Caio gerou resposta do do ex-prefeito Arnaldo Viana pai de Caio o próprio Caio respondeu aqui logicamente que Caio a entrevista de Caio foi após a o falecimento do seu pai e por óbvio até ensinar um respeito que Caio é uma pessoa educada né ele não é ele não respeita a memória do seu pai ele discordou mas não preferiu não entrar né em nenhum mérito foram companheiros de chapa ali né em dois mil e dezesseis Caio prefeito e Juavice é mas você tá deixando claro que com Caio o Caio partido no caminho né e se você se você considerar que Caio é apontado como os principais para candidatos os outros os outros para candidatos tem vários outros tem Leslie Beethoven do PSDB Roberto Henrique do PSDB Odisseia Carvalho do PT falamos aqui em dois do ACD em dois do ACD que tá conversando ainda com o DEM do pastor Heber que também é pré-candidato eu também perdão Tadeu Tadeu acho que também é pré-candidato Tadeu Tadeu verdade Tadeu do republicanos ex-vereador né é tem vários vários pré-candidatos mas você tá falando que entre eles entre esse Caio é uma opção né que não 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 tá descartada né descartada tá deixando claro que isso tá não é Bruno é questão pessoal é questão disso mas é porque nós temos um grupo né nós seguimos um grupo um grupo do meu pai um grupo onde fica inviável até por conta de toda se 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 embrolha aí acompanhando a entrevista do meu pai na última tudo isso que aconteceu e até pela minha opinião de que nós temos que nós temos que ter uma uma decisão certeira por isso que é tão difícil se posicionar em relação ao município porque hoje você sabe que eu tô falando tá até os pré-candidatos a prefeito nós não temos uma posição definida né de de quem quem será 100% pré-candidato é todo mundo com meio receoso né Luiz de de saber que do que vem pela frente então é uma decisão difícil ser tomada mas é uma decisão né dentro do cenário nosso hoje são difícil não só PSL mas pra todo o cenário da nossa cidade todo cenário da nossa cidade então é mas essa questão do Caio tá deixando claro assim como meu pai falou meu pai foi mal interpretado até às vezes não por aqui não tá mas assim com essa polêmica do meu pai meu pai nunca foi polêmico de entrar em polêmica ele falou ele falou que ele o que ele o que ele viveu as coisas que ele viveu enfim entre outras coisas o pensamento dele e eu em memória o meu pai não posso também fazer nenhuma loucura então eu digo uma coisa eu posso afirmar pra você o posicionamento eu fosse que nós formos seguido PSL que nós formos seguir vai ser muito voltado pro meu pai pensava tá porque meu pai tinha de ideia porque o meu meu pai tinha ele trabalhava muito com o plano A plano B e plano C então meu pai o plano A dele era ser prefeito e o plano B dele era apoiar alguém e então isso isso eu levo muito em consideração que eu não quero ser o filho apesar do cenário claro ter mudado por conta de de tudo isso que aconteceu com meu pai aí do PSL ser um partido gigante dentro do cenário hoje que pode ter sim uma uma pré-candidatura própria mas eu vou respeito respeitando muito a opinião do meu pai o meu pai deixou designado e não foi designado por aqui por ali em comprovações do que do plano A do plano B do meu pai e pensando mesmo no que pode ser melhor pra 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 nossa cidade aqui porque vai ser vai ser vão ser duros você sabe você pode falar melhor do que eu os próximos anos vão ser vamos ter que buscar outras alternativas a verdade é essa outras alternativas e construir muitas relações não é complicado você tem um o projeto foi enviado agora em abril pra 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 Câmara né cumprindo prazo legal é de 1.7 bilhão de previsão e é as previsões mais mais assim menos catastróficas de que ele vai cair até o prazo pra enviar a proposta de lua que agora é agosto setembro só só enfim é agora no segundo semestre é de 1.6 pode ser que diminua e se tem 1.1 comprometido em folha de pagamento sim esse é quase viabilidade do município né com esse quadro que a gente tá lidando vai ser muito duro é muito duro né Luiz eu acho que os próximos o próximo ano pessoalmente vai ser um ano tudo que tá acontecendo um ano muito duro vai vamos nós vamos ter que buscar alternativas a verdade é essa nós eu digo tá é a cidade cidade tá não tô dizendo nós eu ou quem seja você sabe não vai ter não vai a verdade que não vai ter como é até por conta de tudo desgaste dá alguma já é como se fosse entrar ciente sabe o próximo o próximo prefeito vai entrar ciente do que onde a gente vai entrando e até por conta disso né queria frisar que saiu uma matéria você sabe falando que eu era um pré-candidato prefeito né bolsonarista até com apoio do bolsonaro e eu três dias depois descartei essa possibilidade descartei essa possibilidade porque eu tenho consciência eu tenho consciência do do que eu estou iniciando meu pai me ensinou uma coisa que ele deixou claro pra mim Bruno você vai começar pelo primeiro degrau se Deus permitir então eu que eu tenho eu vou até deixando claro frisando isso que saiu uma importagem até é recebi muitos comentários negativos né falando sobre isso que realmente saiu a matéria lá no globo do rio falando talvez teria o apoio presidente aqui para ser pré-candidato a prefeito então eu deixei claro que eu sou pré-candidato a vereador e não deixo de frisar isso eu sou pré-candidato a vereador porque eu acho que nós temos que ter noção do que nós vamos enfrentar né então eu não vou me lançar um pré-candidato a prefeito sendo que eu estou iniciando meu pai me ensinou a dar o primeiro passo primeiro passo é tentar ser vereador depois tentar aí depois é outra história então você citou aqui a gente falou no intervalo que também que teve aqui no Fora no Ar falou de Caio falou de Gil a gente falou de Neném e foi a primeira vez que que eu ouvi de fato a citação ao destino do PSL após a morte de Gil foi é Vladimir Garotim aqui no Fora no Ar que ele falou que ligou para você estimulou que você tem que achava que você teria que pegar essa bandeira do seu pai não a prefeito como você deixou claro mas mas a vereador a prefeita a bandeira do partido né e você está falando aqui no intervalo você confirmou isso e tal a gente sabe que seu pai tinha uma boa relação com ambos tanto com o Rafael contra o Vladimir e essa força que o Vladimir te deu você confirmou logicamente que só reforça esse lasco já existia é que você falasse um pouco sobre sobre os dois sobre Vladimir e sobre Rafael e análise do governo Rafael também que você faz então é pessoal né como eu falei tem uma ótima relação com os dois tá Rafael minha família tem um carinho gigante por ele ele porque eu acompanhei o mandato dele de vereador lá atrás né eu acompanhava a câmara eu estava lá presente tentou então eu tinha muito esse negócio de tratar o vereador como eu olhava assim nossa o cara é vereador então assim eu tinha muito isso né de criança né quando quando era mais novo nos meus 12 15 anos então eu olhava muito isso então tem um carinho gigante por ele tem uma relação com os dois muito boa isso eu digo para você pessoal é sobre o governo Rafael em se eu queria frisar é que eu deixo sempre claro é torci muito a favor tá torci muito porque é um cara que eu tenho um cara que eu tenho um carinho quando até quando meu pai era candidato meu pai foi candidato a vice né foi candidato a vice sabe de pré candidato tem bola no sujeito candidato a vice então ele quando o Rafael ganhou eu por muito aquela coisa do jovem eu o cara porra e muito feliz muito empolgado acho e é claro é nítido é notório que as dificuldades não estavam escancarados foram escancarados por conta de orçamento de tudo isso nós sabemos nós deixamos claro mas eu dando a minha opinião aí eu falo assim independente de posicionamento tá de forma assim opinião que você vai escutando eu senti muita falta de comunicação em si comunicação você vai falar o que meu pai sempre alegava essa essa comunicação sabe do meu de estar mais presente tanto o estado quanto o governo federal está mais presente dentro da nossa cidade nesse sentido é sei das dificuldades que eu tô deixando claro tá mas eu senti muito essa falta do desse estar presente posicionando-se posicionando falando que é essa é claro que claro das dificuldades municípios o Rafael sempre deixou e é verdade é notório independente de posição política nós temos que concordar independente de quem da posição de qualquer pessoa mas essa essa comunicação até parabenizando mesmo essa situação do da da agora da do posicionamento em relação ao covid é o centro lá o controle do covid esse posicionamento que ele destoou em relação ao estado então né com tudo que foi acontecendo no estado então eu tô aqui pra falar né eu penso de crítica e de elogio então é pra como meu pai sempre deixou para essa eu senti falta que meu pai sentia falta também que ele sempre falava que eu também concordava era essa comunicação com o estado né essa comunicação de 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 pedir essa suporte essa ajuda de se colocar à disposição mas também botando como pró é esse posicionamento em relação ao covid eu queria deixar claro que ela salva lá de mim é como eu falei além da relação pessoal que eu tenho com o do ad que eu queria deixar claro que se colocou à disposição de me ajudar de estar ali presente mas é um cara que não foi submetido a nada sabe né não tanto ele como todos os outros né de ah Bruno eu vou te ajudar aqui e você me ajuda aqui na prefeitura enfim não teve não foi nada submetido a isso eu acho que todo mundo é que amava meu pai que gostava do meu pai falou que me deu apoio a continuar Rafael Vladimir Rodrigo tem relação ótima com Rodrigo lá pela LERJ lá que tá lá na LERJ com meu pai não só ele como todos os outros o presidente da casa o André enfim todos os que meu pai conviveu então não foi nada quando a gente falou assim de se colocar à disposição não queria dizer nada de posicionamento né assim todos me ajudaram todos 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 não foi não teve um que não que não se colocou à disposição para me ajudar para eu estar assumindo esse desafio mas eu acho que sim botando né em um dos rios vai ter feito o Vlad porque intimidade né Vladimir tem feito a intimidade tem feito a mandato bom com um bom mandato como deputado federal bem bem ativo nesse sentido de estar presente de tá buscando né buscando alternativa buscando recursos e acho que é um cara é um cara que é bastante preparado aí pro pro pleito tá preparado pro pleito não só ele como todos os outros mas é um cara que eu tenho um carinho e como eu falei descarta a possibilidade de de que o PSL vá caminhar com ele não descarta a possibilidade assim como também não descarto de lançar para a candidatura própria que o PSL lança a candidatura própria pelo pelo tamanho do PSL no cenário nacional então queria frisar isso deixando claro posicionamento tá político do que eu achei certo do que eu achei errado que isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai que eu não vou deixar de falar deixar que eu acho que eu concordo que eu eu discordo e eu falo abertamente porque eu gosto de deixar sempre clara as coisas então elas são o mandato do deputado acho que o Vladimir tem feito um bom mandato mas então eu queria deixar claro isso ah pra finalizar já passamos do horário do encerramento dá uma nota pro mandato de 0 a 10 mandato do Vladimir como deputado e uma nota de 0 a 10 mandato do Rafael como prefeito é rapaz você gosta então cara cara dar uma nota relacionada é difícil cara se você me pedisse específicos de temas ficaria mais fácil eu dar uma nota englobando não por todo o mandato o todo o mandato tem uma diferença porque o é o Vladimir ainda tá no meio do mandato né Rafael tá no final do primeiro mandato então tem uma diferença eu não posso eu posso estar falando aqui posso me equivocar de alguma forma mas eu eu não vou dar nota eu vou deixar claro que eu te falei o posicionamento que eu achei favorável que eu achei favorável que eu achei benéfico né o posicionamento que eu achei desgastante então o que eu deixo claro pra você é isso o posicionamento agora dá uma nota em si tem claro tem que ter o posicionamento definido mas dá uma nota eu julgar como uma nota se eu vou deixar pra vamos lá sem nota mas está aí aprovado se fosse um curso você faz prova no primeiro ano faz prova no segundo ano faz prova no terceiro ano faz prova no quarto ano cara eu ouvi eu vou eu vou eu vou dar uma um parecer eu posso dividir um pouco mais eu diria que agora mais para o final eu 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 senti um que o essa nessa questão do posicionamento né do covid posicionamento do do rafael foi foi bastante eu vou uma sensação boa meu pai tinha deixado claro eu também deixo claro então eu posso dizer que tá aprovado esse posicionamento nesse sentido do do covid dessa busca por alternativa não ficar guardando só o estado ela só o mandato de vlade é até o momento até porque tá em dois anos eu acredito que é um mandato que tá sendo aprovado o mandato é um bom mandato é um bom mandato tá bom bruno te agradeço aí pela pela entrevista peço desculpas pelo meu atraso e pelo problema de internet e quer quer colocar resumir quer colocar uma palavra final eu quero quero é agradecer você aluísio deixei claro mas eu vou fritar aqui que eu não tenho essa comigo tô iniciando minha trajetória mas aqui nesse programa hoje com você com Cláudio é uma honra e não tô falando de forma por falar não tá eu sou tenho 24 anos sou casado né mas eu e minha esposa tá acompanhando aqui do lado aqui tá empolgado também tá feliz mas eu tô eu fiquei muito feliz cara com o convite quero deixar isso claro aqui pra você falei nisso quero falar aqui porque não é não tô dizendo que é é uma escolha seletiva que você só convida eu digo sempre você convida os peixes sempre os peixes grandes então eu tô falando aqui no posicionamento fiquei feliz de estar aqui hoje falando sobre meu pai com vocês e uma bate-papo que eu muito produtivo aprendi bastante aqui hoje quero deixar claro isso obrigado deixo bem claro meu pai com certeza é está feliz de eu estar aqui hoje aqui falando com você porque ele sempre se colocou ele não gostava de dar entrevista sabe disso né ele sempre falava isso na entrevista mas ele deve estar feliz de eu estar aqui hoje falando sobre ele e sobre ele sobre tudo isso e peço perdão por alguma coisa peço perdão a vocês por alguma falha algum erro a todos os todos os ouvintes e os telespectadores e agradeço mesmo pela pela pelo apoio de todos nesse momento porque não é fácil não mas mas meu pai calma só não só um segundo meu pai deixou deixou a história muito linda então tá aqui falando sobre ele sobre tudo isso é é muito gratificante mora estranho o quanto ele foi muito importante para o cenário campista e eu espero ser metade do que ele foi algum dia desculpa aí pela pela emoção eu esperei até o final para para emocionar porque é uma honra estar aqui hoje é uma honra estar aqui falando sobre tudo isso é isso aí cara é muito bom segue o rumo do seu pai que não é um cara muito bem é um cara muito bem você tem que ser olhado para que você teve sim muito bom obrigado pela entrevista obrigado 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 a todos vocês aí obrigado a todos que escutaram e é isso tô eu tô à disposição eu sou os amigos que estiverem acompanhando se puderem me seguir nas redes sociais bater um papo eu sempre tô lá à disposição obrigado amigo de verdade obrigado a todos vocês a todos estão aí trabalhando a folha todo mundo que tá escutando e vendo e é isso obrigado um abraço Bruno obrigado também aqui em nome de toda a equipe bom dia para você para a esposa aí para toda a sua família para todos e amanhã anunciar calaude vamos estar trazendo aqui o vereador higo pereira perfeito o g8 que já foi enfim conta essa história do g que número que tá hoje né que cada hora muda então higo pereira vereador amanhã aqui no fora no ar vai ser legal e de novo reforço pedido desculpas a você ao Bruno sobretudo telespectador pelo meu atraso e pelas várias quedas de sinal tranquilo obrigado problema um abraço Bruno um abraço aqui só para fechar então para encaixar aqui só a última pergunta você é pré-candidato Bruno sou pré-candidato a vereador pré-candidatista um abraço tá ligado Bruno cara um abraço aí bom dia mais uma vez Aloysio bom dia também vamos à luta são nove horas e um valeu grande abraço é nove horas onze minutos fechamos por aqui o programa de hoje que recebeu o Bruno Viana é falando ao vivo conosco aqui no Folha no ar primeira edição que volta amanhã às sete da manhã no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus